A criatividade do fulião pernambucano, olindense, recifense, seja lá de onde for, supera todos os limites. Eu estou aqui com Edson Fernandes, que vai contar para a gente um pouquinho de como funciona essa história. Como se originou essa ideia, Edson? Bom, meu amigo, eu estava certa vez numa Olimpíada, vendo um arremesso de peso e minha sogra enchendo meu saco, enchendo meu saco. Aí eu disse, porra, eu devia arremessar essa sogra. Aí veio a ideia, aí saiu o bloco, o arremesso de sogra. E aí tu bota em prática em Olinda? Bota em prática em Olinda já há uns 5 anos e vocês vão ver como é que a gente joga uma sogra para o inferno, viu? Por favor, faça a demonstração. E se você pensa que acabou por aí, a brincadeira fica ainda melhor, porque a sogra original, de verdade, está aqui. Vamos conversar com ela. Qual é o seu nome? Marli. Marli, o que é que você acha dessa brincadeira? Olha, ninguém merece, viu? Há quanto tempo já que você atura essa brincadeira? Deu um gerro desse. Já, já há 5 anos, já pensasse. 5 anos fazendo isso com a sogra. Joinha, ela merece. Vou botar ela para o inferno agora de novo. O que é isso? O que é que a senhora acha disso? Eu que luto, né? Vai, 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 vai.